A gente vai para o Festival de Cinema, amanhã, inclusive, Luizane, em parte, para o Rio Grande do Norte, para o Festival de Gostoso, que, inclusive, é um festival que acontece na praia, com tela de cinema na praia, que delícia. Conte mais, décima edição desse festival. É, chega a décima edição, né, quer dizer, é um festival que já tem aí um trajeto bom, uma década, né, e é um festival que tem essa particularidade, né. Há um telão que é montado na praia do Maceió, que se chama em São Miguel do Gostoso, que é uma localidade, é uma praia paradisíaca, a uns 100 quilômetros distante da capital do Rio Grande do Norte, que é Natal. E é incrível isso, Thalita, porque quando a gente, às vezes, pensa em telão montado numa praia, e fala, ih, a qualidade vai ser ruim e tal, mas eles conseguem uma qualidade técnica impressionante. Hoje em dia, isso é possível, né, você tem uma qualidade, tanto de imagem quanto de som, numa praia. E uma vez eu escrevi que era a sala de cinema mais bonita do mundo, porque o ar refrigerado é a brisa que vem do mar, em cima da sua cabeça você tem o céu estrelado, você tá com o pé na areia vendo filmes, né, e filmes muito bons, né, e tecnicamente muito legal, né. Eu não vou falar dos filmes, porque eu conheço apenas dos longas-metragens da Mostra Competitiva, O Dia Que Eu Te Conheci, que é um filme que eu já comentei, porque ele passou na Mostra de Cinema de São Paulo, que é um diretor que eu gosto demais, que é um diretor de Minas Gerais, que é o André Novaes Oliveira, que é de um grupo chamado Filmes de Plástico, que é sediado e feito por amigos de contagem em Minas Gerais, e eles fazem um filme muito da intimidade também, muito da vivência pessoal deles e tal, e esse filme é absolutamente uma gracinha, eu vou revê-lo com muito prazer. E os outros eu vou descobrir, aliás, eu minto, o segundo filme também é O Estranho Caminho, do Guto Parente, e esse também eu vi na Mostra, que é um filme bastante interessante, esse Guto Parente é um diretor cearense, que faz também um filme bastante interessante. E os outros, Quando Eu Me Encontrar, que é uma ficção também do Ceará, e o Saudade Fez Morada Aqui Dentro, que é da Bahia, são filmes ainda que eu não vi, mas eu já ouvi falar muito bem deles. Então, eu estou com uma boa expectativa. E esse ano, a Mostra de Gostoso dá continuidade a uma experiência que eles já tinham feito no ano passado, que é na parte da tarde, eles montam uma espécie de uma sala de cinema, na própria praia também, e aí tem que ser fechada, porque é durante o dia, então não pode ser no telão. E eles fazem uma Mostra, que eles vão chamar de Mostra Panorama, e que é uma Mostra de longas metragens e de curtas metragens também, que é não competitiva, mas é de lançamentos. E tem dois filmes que estão muito badalados, eu também não conheço, vou conhecer lá, depois eu vou contar para vocês como é que são esses filmes. Que é um filme chamado Pedágio, da Carolina Markowitz, que é uma diretora que estreou um filme chamado Carvão, que fez um certo boost, dividiu um pouco a crítica e tal, mas é uma diretora de muito talento. E outra que faz a estreia em longa metragem, que é a Nora Normandie dividindo a direção com o Tião, ele se assina simplesmente Tião, assim mesmo, que é um filme chamado Sem Coração. É um filme que é um desenvolvimento de um projeto dela que já tinha virado um premiadíssimo curta-metragem. Agora ela alonga essa história, desenvolve essa história, e faz uma longa metragem aí que tem sido também badaladíssima. Então, digo das notícias do Festival de Gostos que eu tinha, são essas. O festival é uma graça, a gente encontra amigos, a gente curte a praia, curte uma sala de cinema maravilhosa, com o pé na areia, e curte filmes muito bons, que são selecionados por essa dupla, que são os criadores do festival e são os curadores do festival, que é o Eugênio Pupo e o Matheus Sandfeld, que são caras que manjam muito de cinema, são cineastas, são pessoas que estão por dentro das últimas tendências do cinema, têm um espírito bastante aberto, bastante moderno, com um gosto pela experimentação, por propostas ousadas, e eles dão oficinas lá também. Então, outra característica do festival é ter essas oficinas com o pessoal do local, com os oradores do local, que se tornam cineastas e apresentam para a gente um filme ou mais de um filme que eles fazem durante o ano nessas oficinas em que eles estão aprendendo a serem cineastas. É um projeto também social muito bacana. Bacana, não tem como ser ruim, né? O festival realmente deve ser uma delícia. Só para a gente finalizar, vamos trazer essa dica do streaming, que é uma série sobre Brigitte Bardot, que está disponível até dia 22 de dezembro no Varilux Cine Francês. Dá mais detalhes para a gente. Essa foi uma grande surpresa, Thalita, porque durante o festival Varilux do cinema francês, apresentaram um monte de longas metragens novos, e apresentaram alguns capítulos dessa minissérie que faz muito sucesso na França, que é sobre a Brigitte Bardot, que, aliás, foi a homenageada desse ano do festival Varilux. Apresentaram, e acho que dá ainda para ver, dois filmes nos quais ela brilha, que é Deus Criou a Mulher, que é um filme do Roger Vadim, e O Desprezo, que é um filme do Jean-Luc Godard. Se vocês puderem, tiveram oportunidade de ver esses filmes na tela grande, não percam oportunidade, porque são dois filmes deslumbrantes e a Brigitte Bardot está no auge dela, foi quando ela se tornou mundialmente famosa. E essa minissérie, ela conta a história dessa ascensão da Brigitte Bardot, desde que ela era uma garota adolescente, que estudava dança e que queria fazer cinema, até ela ser descoberta por esse diretor, que é o Roger Vadim, e que se torna o primeiro marido dela. Conta os primeiros passos dela no cinema e vai até o começo da década de 60. Quer dizer, não pega a Brigitte Bardot na fase posterior da carreira dela, e muito menos a Brigitte Bardot, já idosa, uma senhora que vai completar 90 anos o ano que vem, e que, infelizmente, para os fãs dela, se tornou uma pessoa muito conservadora, que vota na França e apoia a família do Jean-Marie Le Pen, que é a extrema-direita francesa, e não tem nada a ver com a pessoa libertária que ela era na juventude. E ela tem essa importância que foi reconhecida, inclusive pelo pessoal da Nouvelle Vague francesa, de ter redefinido a imagem da mulher no cinema. Ela encarna essa mulher que é dona do seu corpo, dona do seu desejo, que tem a personalidade para viver como quer e se assumir diante do mundo, da maneira como ela é, sem nenhum disfarce, e que é esse personagem que ela vive, essa personagem que ela vive nesse filme chamado Deus Criou a Mulher, que é um filme de 1956. Ele é pré-Nouvelle Vague, uma década ainda que não tinha vivido as transformações de costume que a gente viveu na década seguinte, na década de 60. Então, ela é precursora de tudo isso. E a BB tem uma história que não está na minissérie, evidentemente, uma história com o Brasil. Ela veio para o Brasil, se apaixonou por Búzios, namorou um brasileiro e tal, e ela adorava o Brasil, mas isso não está na minissérie. A minissérie cobre praticamente 10 anos da carreira dela e ela está deslumbrante, é interpretada, eu já vou terminar, é interpretada por Júlia de Nunes, que é uma atriz franco-argentina, que é bem parecida do que o bebê. Então, confiram isso aí, é nesse site que você indicou e de graça. A imagem dela é realmente linda, dessa atriz que remete realmente a Brigitte Bardora. Olha, valeluxinefrancês.com, está lá a minissérie, está bom? Zenin, bom festival para você, a gente volta a se encontrar na sexta, então, beijão! Beijo para todo mundo! Até a próxima!